Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Magno Filgueira, sou educador capilar da Nato Cosméticos e hoje eu vim falar das nossas colorações. A ColoAdvance é nossa linha de coloração e tonalizante que tem um cuidado muito grande com a fibra capilar. Por isso, possui em sua composição ativos nanotecnológicos como proteína da seda, microfilamentos de queratina, além dos silicones nobres, que vão ajudar aí durante o processo químico a não ter uma agressão muito grande à fibra capilar. Além de tudo isso, 100% de cobertura de brancos, né? Além de ter um poder de clareamento extenso. Possuímos em nosso catálogo mais de 66 cores. Entre essas 66, 17 são tonalizantes. Além de tudo isso, nós temos as emoções, os OX, os peróxidos de hidrogênio, né? Todos eles com estabilidade e viscosidade. Entre em contato com o seu distribuidor e adquira já a linha ColoAdvance. Um forte abraço e até a próxima! Obrigado! Vamos lá.